E muito simbólico pessoas que você admira, que você assiste, te reconhecendo e ao mesmo tempo te impulsionando e Machadinho, eu acho que pela sua carreira que você passou a construir em 2017, é muito importante, você falou das dificuldades que você tem para computador, todo mundo a gente vive no Brasil os impostos são gigantescos e a coisa ainda é mais difícil para você ter o aparelho que funcione de acordo com as suas necessidades eu queria que você explicasse um pouco para o nosso público como é que funciona isso, como é que você adaptou o seu computador, por exemplo, para fazer as lives e as gameplays sim, beleza, não, graças a Deus eu não preciso de nenhum periférico adaptado para jogar ainda, mas como a minha deficiência é muito regressiva então vai ter um dia que talvez eu precise de um suporte adaptado para jogar, eu jogo no teclado e mouse hoje em dia, né, mas existem vários tipos de controle adaptado sabe, existem controle adaptado que funciona com o olho, né eu não me lembro, eu não me recordo o nome agora mas eu sei que tem essa função que é um aplicativo que você baixa que você consegue configurar pela webcam sabe, os movimentos mouse tem até uma linha de óculos que funciona com o olho também, que pode ser usada como mouse ou até pelo próprio celular também, sabe então, e tem os controles adaptados que a galera usa mais, né tem o controle adaptativo da da Xbox, né que é o controle universal ele, se não me engano, ele tá mil reais, então dos mil reais, assim né, nas nas lojas de na internet e tem o Quad Stick, tá bom o Quad Stick é um dos mais famosos ele é de sopro né, você usa ele é soprano você consegue programar certos tipos de comando com o sopro e com o movimento pelo queixo também sabe e recentemente no sábado deixa eu ver aqui sábado dia 24 agora o Quad Stick é esse aqui, né tô com ele na tela isso esse mesmo é muito interessante o pessoal saber que existem essas opções né, Machadinho pra mais pessoas também entrarem na área seguirem o sonho que você teve, né sim então, inclusive dia 24 teve um evento presidencial lá na Metro Santa Cruz né da Able Gamers Brasil que é um evento de arrecadação anual todo dia 24 de setembro há 5 anos, né tem essa esse evento né de arrecadação pra periféricos adaptados né que a gente faz o evento faz as lives e arrecada o dinheiro sabe e pela primeira vez depois da pandemia né a gente conseguiu fazer o evento presencial sim sabe então foi muito bacana